Sim, houveram algumas críticas falando até que o filme é governista, um pouco, né? Mas assim, eu não fiz o filme nesse sentido, aliás, eu fiz até de uma forma inconsciente, eu não sabia tanto quanto eu sei agora do que aconteceu a partir da entrada do Lula, mas o fato é que há um registro histórico de algo que aconteceu a partir da entrada do Lula. São 500 anos de governo de elite, e entrou um presidente que vem de uma outra classe social e fez uma série de ações entre erros e acertos, que abriu a porta para uma mobilidade social para que quem estava embaixo subisse através da universidade. E isso eu estou vendo, e eu vejo as pessoas, vão me fazer pergunta, não é pergunta, olha, minha avó era empregada, minha mãe era empregada, minha avó era analfabeta, minha mãe era semi-analfabeta, e eu sou a primeira geração que está na universidade. A porta abriu, é uma pequena porta, mas essa mudança que o Lula fez aconteceu, quer dizer, o Lula, toda a gestão PT. Agora, eu não estou defendendo o PT e tudo mais, eu nem sei de todos os detalhes, mas isso é um fato histórico, não se pode negar.